Olá, sou Maria de Medeiros e estou muito feliz por estar aqui hoje em Paris participando destas leituras das cartas ao Lula, ao presidente Lula que vão começar daqui a pouco com muitos artistas franceses que realmente todos estamos muito empenhados em demonstrar a nossa solidariedade não só ao Lula, mas a todos os brasileiros que se vêem nesta situação terrível em que está a democracia no Brasil e também para... porque no fundo a questão de Lula estar preso é um problema que ultrapassa completamente o Brasil é um problema mundial porque é uma coisa que carrega um significado muito grande não é? Estar um presidente na prisão por razões políticas é uma coisa gravíssima que diz respeito no fundo ao destino do mundo então acho que sim, ler estas cartas ao Lula que são a forma de o povo brasileiro exprimir a gratidão por tudo o que Lula e a esquerda fez no Brasil por milhões de brasileiros acho que é muito importante o que está Bruce Christopher hoje eu acho que não sei! o Vitória o Vitória o Vitória o Vitória o Vitória é